Existe um vazamento na casa de um rapaz, de um senhor, que nos enviou um vídeo e pediu para que nós pudéssemos ir até lá conversar com ele a respeito deste assunto. Ele simplesmente não consegue consertar, porque o registro dele não fecha. A água vaza o tempo todo e a Sanepar não apareceu para consertar ainda, apesar dos diversos chamados que ele fez para a empresa. Não precisa trocar o hidrômetro, é só o registro, antes do cavalete. O seu João Paulo é um aposentado da Prefeitura de Londrina e ele não está conseguindo esse atendimento. A gente foi conferir essa situação. Mesmo com o registro fechado, infelizmente ainda vaza a água num vazamento que é dentro da casa do senhor, né? Dentro da casa, lá na torneira do tanco de lavar roupa. O senhor teria que consertar, teoricamente, lá, mas não consegue mexer porque vaza a água demais. Vaza a água direta, está fechado o registro, mas a água fica passando a mesma coisa. E de dia de dia de sábado eu estou chamando a Sanepar para vir, trocar o registro e não vem. Diz que vinha sábado, não veio. Diz que vinha domingo, não veio também. E hoje já é sexta-feira e até a sexta-feira ontem, às sete horas da noite, eu liguei no Sanepar para vir. Diz que ia vir, diz que ia vir para o modo de trocar o registro, nem que fosse de noite. Chamava eu, mas aí não chamou, não ligou no meu telefone nem nada. Não veio ninguém. Não veio ninguém até agora, não veio. E depois das quatro e meia da madrugada agora, eu estou ligando o Sanepar e as redes de telefone do Sanepar estão dando tudo ocupada. Não atende de jeito nenhum. E na hora que o vazamento na casa do senhor está passando a água ali, está vazando. Está vazando, vazando e depois vai subir a conta no fim do mês para mim pagar. E eu vou ter que pagar, porque está passando a água e eu vou ter que pagar. Eu já pago quase duzentos reais de água por mês. O senhor está vendo que o senhor tem que consertar um vazamento lá, mas não tem jeito de abrir o cano, né? Não tem jeito de consertar lá não, porque está vazando daqui para lá. Aí eu fico naquela sem saber o que passa, né? Para não socorrer a gente. Quando fecha a torneira, olha lá. A torneira está aberta, olha. O registro está aberto. Essa posição aqui, quem manja sabe, né? Essa posição é aberta. Olha, você fecha aqui, olha. Fecha aqui. Olha, só diminui um pouquinho, olha. A diferença é essa, olha. Você abre, aumenta um pouquinho a vazão de água. Quando você fecha aqui, a água diminui um pouquinho. Mas não para de sair água de jeito nenhum. Para de sair água de jeito nenhum. E o senhor não consegue consertar o cano? Não consegue consertar, porque fica vazando a água lá. E como é que vai apanhar uma cola, o que for lá, para consertar? Não tem jeito. Aí eu fico naquela sem saber o que eu faço. E só gastando água à toa. Só gastando água à toa. E no fim do mês, a minha conta para me pagar. Acima de quase 200 reais que eu já pago por mês, Carmarco, sabe? É muita água. É muita água. Muita água vazando à toa. E vazando à toa. Com a noite inteira vazando. Aí no fim do mês vai subir a conta para me pagar. Pior que se tiver outro vazamento qualquer, pode de repente até afetar isso. Também. Aí até afeta. Eu tenho história para contar para a firma, mas deixa eu contar outra vez. Grande mesmo. Mas deixa... Só quer resolver isso aqui. Resolver isso daí. A Sanepar não vem? É, a Sanepar. Qual que é o endereço aqui? É Rua do Pê, cego no 1-26. Casa da Frente, né? Jardim Marabá. Jardim Marabá. E nada das... Acho que a Sanepar perdeu o endereço de vocês aqui. Parece que perdeu. Será que não está no Google? Esquina, esquina com a Rua Grauselha, que é essa aqui descendo. É só vira por aqui e já acerta. Até vou falar um negócio seco, Carmarco. Eu vou pedir um pedrepo para ir a um registro para mim, para cada relógio d'água, para quando o registro da Sanepar estragar, eu tenho de cá para fechar para não ir água na casa. Porque eu não estou confiando no mundo da Sanepar mais. Não estou confiando, não.